Passei na Montclair e deixei 5 mil Pisante importado da Europa pro Brasil Sempre resfriado mesmo se não tiver frio Se o assunto é da perdido, pergunta quem que me viu Todo dia sabe que é festa, ok Apodreceu esperando a queda, eu sei Fomei na rua sem usar beca Não testa minha fé senão tu vai levar o tiro bem na sua testa Fiz um hit novo e tu não faz nem se nascer 3 vezes Ficou no topo por muito tempo agora é minha vez Minha sopa cara toda vista é o mesmo que comprei Nem precisa falar que eu sou brabo disso eu já sei Tô vivendo em paz mas estamos sempre prontos Pra guerra sua mina tá me olhando e falando quem me dera Causando aonde eu passo deixando eles que inveja Seu olhar diz tudo meu amor então nem nega Dupliquei minha conta sem precisa traficar Se tu quer um tutorial então eu vou te ensinar Deixa pra lá, minha vida é complicada, difícil de te explicar Não para que isso aqui tá bom Com gelo no copo sempre tô escutando meu som Minha mina tem franja, cara de mal Uns pierce e um bundão Volta pra minha vida, sabe eu não sei dizer não Não para que isso aqui tá bom Gelo no copo sempre tô escutando meu som Minha mina tem franja, cara de mal Uns pierce e um bundão Volta pra minha vida, sabe eu não sei dizer não Passei na Montclair e deixei cinco mil Bizante importado da Europa pro Brasil Sempre resfriado mesmo se não tiver frio Se o assunto é da perdido pergunta quem que me viu Nós somos pica, faço fogo até no fundo do mar Me viu no fundo do poço agora vai me ver contar Minhas conta muito cara, eu não preciso parcelar E se acabar o dinheiro esses cartões eu vou clonar Bravo! De evoque com sono talo Filhote do Todd não dou moral pra otário Esses mano fake que querem tá do meu lado Quer tá no futuro mas eu não vi no passado Você quer ter minha vida mas eu sei que não consegue Relíquia do homem é braba sempre escutando o Kevin Esses haters fala mal mas só fala na internet Os seus mano paga um pau e a sua mina é um boc... Passei na Montclair e deixei cinco mil Bizante importado da Europa pro Brasil Sempre resfriado mesmo se não tiver frio Se o assunto é da perdido pergunta quem que me viu Passei na Montclair e deixei cinco mil Da Europa pro Brasil Mesmo se não tiver frio Se o assunto é da perdido pergunta quem que me viu Passei na Montclair e deixei cinco mil Bizante importado da Europa pro Brasil Sempre resfriado mesmo se não tiver frio Se o assunto é da perdido pergunta quem que me viu Passei na mão clara e deixei 5 mil Pisante importado da Europa pro Brasil Sempre resfriado mesmo se não tiver fio E se o assunto é da perdido, pergunta quem que me viu ao lose